E aí, bandidos e bandidas, jovens, infratores e delinquentes do meu, do seu, do nosso fabuloso, extraordinário GTA Online. Hélio Gringo com vocês aqui, outra vez, trazendo mais um vídeo da série Baús do Tesouro de Caio Perico. Vamos lá, a primeira localização tá aqui, ó, facinho, pertinho da pista de pouso. Chegou aqui, ó, cuidado pra não ir muito rápido, pra não despencar dentro d'água. Vamos tirar esse, ai, vamos tirar esse bagulho feio aqui desse chapéu de mal perdedor. Um dia vai sair do mal perdedor essa conta. Vamos lá, primeira localização, ó, pra você, ó, tá aqui, ó, fácil, fácil de achar. Morinha, morinha, só vim aqui, ó, e pegar. Ó, vamos lá pra segunda localização. Segunda localização também não tem muito mistério, não. A gente vai passar por ali. Aqui na ilha de Caio Perico, de vez em quando aparece, aí, ó, eu vou falar Périco. Na ilha de Caio Perico, de vez em quando aparece essa baleia encalhada aqui, ó. Muito bacana esse easter egg. Qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo aí, já tô prometendo de algum tempo. Só com os easter eggs todos. Essas... Essas novidades, essas surpresas aí que temos na... Eita, ferro. Não é possível que um arbusto vai me fazer perder a moto. Olha isso. Esses arbustos aqui da ilha de Caio Perico, de Caio Perico, são um saco, ó. Eu voltei no mesmo arbusto, cruz de caio perico. Eu voltei no mesmo arbusto, cruz de caio perico. Não foi, não tem problema, não. Eu vou por aqui, ó. Eu sou chato. Tá bom, quando eu voltar, a moto vai tá aí. Aqui, ó, galera. Chegou aqui. Eita, ferro. O cara corre na água. Ó, já estou ouvindo o tirintar das moedinhas, ó. Estamos muito, mas muito... Ali, 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 ó. Facinho de achar, ó. Olha ele aqui, ó. Que bonito. Bem aqui, debaixo da gente, ó. Esse traje é... É mais difícil de controlar debaixo da água do que só com respirador. Mas tá aí, ó, galera. Localização exata, ó. Não tem mistério. Não tem mistério, ó. Aqui, ó. Entre o penhasco e a ilhazinha. Bem aqui onde tem a barreira, ó. Que aí, ou a gente passa aqui pela cerca, né? Ou dá o salto mortal aqui pela montanha, conforme eu tentei fazer nesse vídeo. Mas é isso aí. A localização é essa. Sabe o que é que falta agora? Apertar a setinha pra direita pra pegar o... O coletável. Falta se inscrever no canal. Falta curtir o vídeo. Falta compartilhar com os amigos. E ativar o sininho pra não perder as novas notificações. Dá essa moral aí pro Hélio Gringo. E se inscreva no canal aí, que isso ajuda bastante. Agora, pra você que fica, um abraço, dois queijos e um beijo. Tamo junto e misturado, porém dormindo separado. E eu fui!